Música 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 Oi pessoal daqui é o Martines para mais um Vídeo, bem pessoal da vez em de hoje Vou vos trazer aqui né, Age of Mythology E bem, estamos a invocar a Gaia Para lutar contra Cronos E é isso que a gente vai fazer, ok? Estamos quase em chegar ao fim, ok? Por isso, vamos lá Gaia foi em frente Cronos, por aqui Há tempo que tínhamos um Titan Vem lá e tem Gaia O quão entende que temos um titã Neste O quão tem sido? Enverg Um monte de detalhes Muita titãs Mãe de confrícia Mãe de confrício Certo E a atu Ui, bem fixe Certo Eu já vou ficar E a atu E a atu E a atu E a atiúte E a atiúte E a atiúte Então meu, ataca o gás, mas tudo que dá pra E a atiúte Ataca Caraca, era algo que foi aí, mas Gente, é o duro braço Beleza Não se preocupe É o duro braço 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 Crioss está tentando escapar. Oh, não, você não. Isso é terminado, parte disso é terminada, Castor. Os Atlantais estão sem um líder agora. Eles precisam de alguém para se procurar para eles, para ajudá-los a reconstruir. O staff do Atlantis. Todos os sonhos de Orkantos. Honra a Castor. Fique bem. Adeus, meus amigos. Eu vejo vocês logo logo. Até então, sei que eu ainda estou no seu lado. Bem, não tem sentido em gastar tempo. Vamos trabalhar. E bem pessoal, é assim acabou aqui então Age of Mythology The Titans. A DLC The Titans. Portanto agora vamos para a ultima parte de Age of Mythology. Que é... Tem que estar a campanha... Aqui. O presente dourado, ok pessoal. Vamos para o presente dourado. Estive a ver, são quatro missões só. Por isso, bora lá. Há muitos anos, em Midland, tive um anão orgulhoso chamado Brock. Que era o melhor ferreiro da região. Ou pensava que era. Um dia, um estranho veio visitá-lo. Não se pode negar que você é um ótimo ferreiro, amigo Brock. Mas ouvi dizer que agora Thor protege seu jovem irmão. Eintri. Ele é só um aprendiz. Claro. Eintri não se compara a você. Mas agora mesmo ele está viajando para forças sobre as montanhas. Ele vai construir uma poderosa besta metálica para Deus para ele. Um javali metálico? Essa ideia era minha. Eintri não poderia nem sonhar com isso. Nós íamos construí-lo juntos. Eu vou dar acampamento. Vamos para a forja. WTF está em brasileiro? Haha, ta se bem, bem. Bem, o que é que é para fazer aqui então? Construiu quatro carroças de boi. Uma. Duas. Ah merda. Preciso de pitel. E de madeira. Ah, preciso de pitels. Ah, preciso de madeira para o pitel. Ah, preciso de madeira para o pitel. Já, já. Estás para aqui, es meninos, pá. Sáme vidi. A ver. A ver. Já dá? Já. Só. Não estou bem, Matinhas! Vamos aqui para onde? Vai ser para a fornalha ou não? Digo eu Não dá ainda Preciso construir aqui 50 a 50 50 E ao? É Deixa lá ver então aqui mais 2 E acho que está fixe né? E E E E E E Rarros de boi levaram minhas ferramentas preferidas Precisaremos levar ao menos 4 delas para as cavernas E eu Claro Com as bandeiras Ah é para aqui agora? Vem para o gás para aqui Se haver barracada pois Eu logo vi que se haver barracada aqui da grande né Tilboen? Eu logo vi Tilboen Ai Eu gostei aqui umas barracas E Eu gostei E Eu gostei Eu gostei aqui umas barracas E Eu gostei Não gosto isto aqui assim Não há só isto aqui Só chegou agora E aqui também é igual Mas esse é nóis, né? Como é que eu construí também? Só chegou agora. O que é isso? Se for isto passar para a próxima fase Vem aqui também Está-se bem Esquipa 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 Tchau, tchau, tchau. Olha, eu tenho aqui o fortão. Ah, merda. Preciso ir lutar, não é? Preciso ir lutar. Fucker! Não, tem gente aqui. Não, não é? Alguém? Alguém. 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 O que é por aqui? 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 Oهم é algo! O que é por aqui? O que é por aqui? É ouro! Não vai ter nada de jeito aqui, bora! Ou que é por aqui? A construção um arcado, move! Fó, Onyx Mas claro que vou por aqui, estão aqui os capazes por onde? 47 Mata os gastos Eita porra Estou ficando perigoso Quer dizer por aonde Zé? Merda Congela-me os homens todos Não pode ser por aqui Fonix O que é que são homens? Desculpe-me um pouco Esquipa Meus homens Meus homens Eu disse que é homem Queria-me, que é homem e com homens todos congelados Que é homem, que é homem Aquela é a pípola um mar. Uma pequena grande invasão. Uma pequena grande invasão. Uma pequena grande invasão. Uma pequena invasão. Uma pequena grande 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 invasão. Eu vou começar a mandar vir mais homens. Já não tem espaço. Mas se bem, não tem mais espaço. Muito me contas tu. Agora vou escolher este. Vou atrás este. Este. Esta gaja aqui também. Agora vou atrás este som. Bora para aqui. Este. 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 O que é esta merda aqui no meio. O que é agora? Vá, construa um lá. Tinto a cidade é sempre bom. Mais um, menos um. O que é isto aqui agora? A trau, til o restos lá. Algo, algo, algo. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. É para aí que eu quero ir por isso. Vá, vá, vá. Quero ir para aquele lado. Vá, vá, vá. Epá. Estamos com o vídeo em 3 minutos. Bem, pessoal. Ah, vou só destruir isto aqui, ok? Também temos os casos a chegar, né? Também só para um bocadinho. Ah, bravo. As� интерpамática. земlas dos tiposis. Terre, caixa um bocadinho. As,. Esевич muito baixo. Time vai estrelas. . . . . . . . E um forte abraço a todos e tchau, tchau!